O que a gente encontrou aí na selva, olha o tamanho da criança galera, será que ele tem se alimentado, olha aí, se liga só, isso você só encontra no sítio viu, na cidade não encontra não, olha aí, se liga no tamanho da criança, eita bichão, é isso aí, o sapo no youtube, olha pra você ver o detalhe dele, é isso aí, até o próximo vídeo, fui!